Tirar você do coração Eu quero paz, você é só uma ilusão É perigoso viver com o teu amor De mim me amei E só do que você queria me amar Agora eu sei você queria só me usar Pra provocar alguém do seu interior Fora de mim, passar de conta que eu não existo mais Porque me vejo uma pessoa, não se faz Até pensei que não iria te esquecer Mas sou alguém, contou pra mim e me tirou da solidão Pelo amor que eu merecia o coração